Olá a todos do canal Hot Notícias, muito bem gente, começando aqui nosso compiladão de notícias galera e olha, eu trago hoje aqui pra vocês 5, não, não são 3 nem 4, são 5 notícias bem hot pra vocês poderem se atualizar de tudo que tá acontecendo, ok galera? Então, antes de mais nada, eu vou fazer uma pergunta pra vocês Galera, em relação a Anitta especificamente, vocês acham que o que ela fez com o fã lá Foi certo ou errado, hein? Comenta aqui, ela fez certo ou errado, ok galera? Então vocês dê uma pausa nesse vídeo, já comenta esse assunto que tá gerando bastante polêmica e vamos aqui descrever todas as notícias que trazemos aqui agora Uma delas sim, é a Anitta, tá certo? Ela que acabou dando um tapa aí no fã e conforme eu já fiz a pergunta, vocês comentem aqui o que vocês acharam disso Vamos falar também de D-Black, Vinícius D-Black, marido de Nádia pessoa que acabou aí vencendo o Dance in Brasil galera E a Nádia, claro que ficou muito feliz Ela que já havia apostado aí pra galera torcer por ele, enfim Então vamos detalhar isso aqui também Vamos falar de Pablo Vittar que acabou aí sofrendo um acidente galera Vocês vão saber mais detalhes sobre essa notícia Temos ainda Paula do BBB19 galera Ela ainda não recebeu o prêmio, quer dizer Uma parte desse prêmio galera E ela acabou aí fazendo um desabafo, então de brincadeira Mas realmente ainda tá faltando alguma coisa, hein? Vocês sabem o que é E também vamos falar sobre demissão de Cesar Tralha Essa possível demissão de Cesar Tralha Se isso é boato, se isso é verdade Vocês vão saber agora tudo em detalhes, ok galera? Então é o que eu falo, né? Já deixa o seu like que é importante, ok? É muito importante aqui pro YouTube entender que o vídeo é legal, etc, etc Não esquece do like e também se inscreve no canal se você é novo aqui Porque aqui separamos só as notícias quentes, vai por mim Vale muito a pena vocês saberem do que se aconteceu Então galera, vamos aqui direto e reto falar de Anitta, né? Um vídeo de Anitta que foi gravado durante o seu programa Anitta entrou no grupo, viralizou na internet Anitta aparece dando um tapa em um fã Que havia segurado seu cabelo Solta meu cabelo, disse Anitta Os internatos acabaram comentando a atitude da cantora Ele tava puxando o cabelo dela Se fosse o seu, você iria gostar? Questionou um Só porque ela é artista, não tem que aturar fãs chapos Disse outro fã Mas também não puxou Apenas pegou Falou outro Anitta ainda não se pronunciou sobre o ocorrido Ela que estava afastada das redes sociais E usou o seu Instagram para falar sobre o afastamento Bom dia, bundão Hoje tem programa Anitta entrou no grupo Cancelei vários compromissos Que por questão de saúde Estava sem olhar meu telefone Durante dias Ela realmente não estava querendo nada com o telefone Por esses dias Faz bem de vez em quando Se afastar um pouquinho das redes Concordam comigo? Hoje como tem o programa É sempre alto astral Falei Vou dar uma olhada nos comentários Gente, acabei lembrando Porque desliguei o telefone Esse negócio da internet Está deixando vocês todos doidos Disse Anitta É galera, e aí? Vocês comentem aqui Vocês acham que ela está certa ou errada? Em relação a rede social Galera, realmente É bom pegar leve Vamos voltar para o mundo real O que vocês acham? A gente pode dar uma espiadinha aqui e ali Mas sem exageros Concordo plenamente com a Anitta E o pessoal realmente Muitos estão ficando doidos Estão esquecendo da vida real Para o mundo virtual Então galera Essa aqui é a notícia da Anitta E vocês comentem mais uma vez Se o que ela fez foi certo ou errado Foi uma reação dela Ela meio que riu Meio que ficou séria Foi um misto de várias situações Mas realmente Não é fácil lidar com tudo isso Todos os dias Mas aquele negócio É o preço da fama Galera, vamos aqui agora Falar de Black Vinícius de Black Que venceu o Dense Brasil Na última quarta-feira Dia 11 Portanto ontem E acabou levando o prêmio De 500 mil reais É galera É um terço Do que a Anitta teria ganho Lá no programa Mas aí já está correndo atrás Obrigado primeiramente Meu Deus Por essa vitória Agradeço minha dupla Carol Dias Esposa Nádia Pessoa Os amigos Parceiros de trabalho Família Fãs por todo o Brasil E exterior E também Quem passou a me admirar No Dance Brasil Vocês são incríveis A ficha ainda não caiu Disse de Black O cantor disputava a final Com Daniele Hipólito Olha nada mais nada menos E também com a Bia Férez Após o cantor Apresentar duas coreografias Xuxa anunciou ele Como vencedor De Black recebeu 38,21% dos votos Do público E Nádia deve estar Radiante com a vitória Do marido Já que ela não venceu A fazenda Esse prêmio do De Black Seria uma compensação Para ela Sem contar que ele Acabou levando para casa 500 mil reais Com que não é nada mal Embora a Nádia Tenha dado várias indiretas Para a parceira Do De Black No programa A dançarina Foi fundamental Para essa vitória É galera Realmente Não vamos esquecer Esse detalhe Realmente ela Acabou aí Tretando bastante com ela Mas ela foi A responsável Imediata Por De Black Ter ganho o programa E vocês Curtiram o De Black Campeão? Comenta aqui E agora galera Vamos falar de Paula do BBB19 Já já Falar de Sazar Tralha Aqui Temos mais notícias Paula Vão Sperlin Criticou a Globo Em seu e-series Do Instagram Ela disse que ainda Não recebeu Acreditem Até agora Todos os prêmios Que ganhou do BBB19 Já recebi Todos os prêmios Já recebi O dinheiro A cozinha O sapato Tudo Só os carros Que não Eles estão esperando Virar 2020 Para mandar carros De 2019 Só pode Disse Paula Dando aquela Finetada Vale lembrar Que recentemente Paula Teve um desentendimento Com Gleice Da Maiceno Nas redes sociais Tudo começou Depois que Gleice Compartilhou o vídeo Chorando E Paula Então Aproveitou Para mandar Indiretas Para ela Na verdade Não escrevi Para Gleice Seria para qualquer Pessoa Que visse O mesmo conteúdo Me solidarizo Com as pessoas E no caso Desse comentário Que fiz Por ter vivido Na pele Ou que ela Estava relatando Disse Paula Bom Ela aproveitou A deixa Para Digamos Abafar Tudo isso Que aconteceu Com ela E a Gleice Então portanto Até esse momento Até agora Nada de carro Mas ele vai chegar Eu lembro Que o da Ana Clara O da Gleice Também demorou bastante Mas eu não sei Se foi tanto tempo Se eu não me engano Eu não lembro Se foi setembro Outubro Realmente Levou um tempinho mesmo Mas eu acredito Que esse ano Ela vai receber Esse carro Galera Vamos falar aqui agora De Pablo Vittar Que acabou sofrendo Um acidente Você vai saber De tudo Agora Pablo Vittar Divulgou um trecho Dos bastidores Do clipe Sente a conexão A cantora Mostrou Uma parte engraçada Da gravação Em suas redes sociais Engraçado Entre aspas No vídeo Ela aparece Desfilando E tinha que se sentar Em uma cadeira Porém Antes disso Ela se desequilibrou Do salto E acabou Caindo feio No chão Pablo postou A cena Com a seguinte legenda Quem vê close Não vê Corre Sobre a música Ela disse A música ficou ótima E a gravação do clipe Foi incrível Adorei fazer Esse single Com o Kekal Apesar do tombo Pablo não se machucou Foi apenas Um susto É pessoal Realmente Foi um acidente Que aí A Pablo acabou Sofrendo Claro Com esse salto Gigante Sempre a preocupou Mas felizmente Não deu Nada assim De mais Foi apenas Um susto E vocês comentem Aqui Vocês curtem Pablo Vittar Sim ou não Importante Essa pergunta Para saber Da galera E agora Por falar em galera Finalizando o vídeo Vamos falar de César Trale Está rolando um boato Sobre ele ter pedido Demissão Etc Vamos esclarecer Tudo o que está Acontecendo aqui A Globo se pronunciou Sobre os boatos De demissão De César Trale Em um comunicado A assessoria da emissora Disse que a demissão Não procede A suposta Demissão De Trale Veio à tona Depois que a Colunista Fábio Oliveira Do jornal O Dia Falou que o jornalista Poderia ser o novo Contratado Da CNN Vai lembrar Que na última semana A jornalista Mona Lisa Perrone Deixou a Globo Para trabalhar na CNN O que levantou Mais suspeitos Sobre esse assunto A colunista Fábio Oliveira Também falou Sobre a saída Da jornalista Da Rede Globo A Mona Lisa Perrone Que tomou Essa decisão É uma mulher Que ama o desafio É uma mulher Que ama a notícia É uma mulher Que adora saber Que ela está sendo Desafiada Para algo Novo Foi o que disse Fábio Então Em relação A isso A Globo Acabou se pronunciando Disse que são Apenas Boatos Isso não procede Então Esse trailer Que está rolando De que ele teria Pedido demissão A princípio É tudo Boato Então Vocês comentem Vocês curtem Cesar Tralho Acredito que sim Vocês estão sempre Vendo aqui As fotos Da filhinha dele Com a Ticene Pinheira Comenta Da Paulo Olha quanto tempo Como demora Para chegar Esse carro Mas ele vai chegar Calma Paulo Fala também Da Anitta O que vocês acharam A Anitta Sempre polêmica Acabou causando Nas redes sociais É complicado Galera Eu sei que muita gente Vai responder Que ela está certa Outros vão responder Que ela está errada Eu diria o seguinte Não é fácil É o preço da fama Realmente é bem complicado Essa situação Uma hora A pessoa está mais nervosa E acaba não segurando Ok galera Vinícius de Black Mereceu o prêmio Do Dance Em Brasil O que vocês acham Vocês torciam para ele Para a concorrente E também galera Para finalizar Pablo Vittar Foi apenas o susto Mas repito galera Um salto desse tamanho Sempre bom ter cuidado Às vezes a pessoa Acaba batendo na cabeça E tal Enfim E acontece uma coisa mais grave Mas nesse caso Foi tudo tranquilo Ocorreu Tudo bem Ok galera Então comentem aqui O que vocês acharam Disso tudo hein O que vocês acharam